Impossível falar de Supercopa dos Inconfidentes e Vale do Piranga e não lembrar logo de cara do Ponte Novense. Afinal, o clube foi o primeiro campeão do torneio em 2015. Em 2016 e 2017 também esteve nas finais, mas acabou ficando em segundo lugar. O time vem treinando forte para garantir a presença em mais uma final e, dessa vez, sair com o título. A gente vem preparando há um mês, a gente está trazendo alguns atletas que estão vindo de fora, mas a preparação está boa, a gente está bastante animado, a gente tem uma perspectiva muito boa nessa Supercopa. Já chegamos nas três edições, chegamos nas três finais, uma a gente ganhou as outras duas, a gente não obtém o êxito de ser campeão, mas dessa vez a gente vai lutar também para a gente, quem sabe, estar chegando mais uma final e, dessa vez, fazer uma história diferente. Ronildo, jogador que já está há cinco anos no time, está confiante para a disputa desse ano. O campeonato começa aqui, dentro de campo, no treinamento, na dedicação, no comprometimento. Você vê que a diretoria nossa se comprometeu a estar colocando a iluminação justamente para estar facilitando o nosso trabalho, porque alguns jogadores trabalham durante o dia, então não tem como treinar. Então, a diretoria, junto com a comissão e tudo, disponibilizou a iluminação para estar nos ajudando e favorecendo ainda mais, para que a gente possa chegar com mais força no decorrer do campeonato. A equipe trouxe novos jogadores para essa temporada. Um deles é o zagueiro Danilo, que vai disputar a primeira Supercopa com o Baeta e sabe a força que o time tem na competição. Com certeza, deixa muito motivado pela história pontinovense, pela torcida que o pontinovense tem, os atletas que nós temos aqui no elenco. E nosso time chega como favorito, mas todas as outras equipes são favoritas. Vai começar com, se não me engano, 16 equipes aí, todas com grande chance de chegar na grande final, mas nós vamos lutar para chegar primeiro e ser campeão dessa competição. Além dos reforços na equipe, o pontinovense também fez um importante investimento na estrutura do estádio Juca Fonseca, que agora conta com iluminação. É um investimento que a gente procurou mais em colocar uma iluminação, porque a gente não tinha iluminação aqui, entendeu? A gente colocou uma iluminação aqui para dar condições para os atletas fazer os treinamentos, entendeu? E a gente tem uma meta de chegar mais uma vez na final desse campeonato tão importante igual a Supercopa. E a gente tem alguns jogadores chegando, igual você acabou de falar com o Danilo, tem outras pessoas também, tem outros jogadores que vêm de fora. E a gente está com a expectativa de fazer um grande campeonato. E se Deus quiser chegar mais uma vez na final dessa Supercopa e chegar e conquistar o bicampeonato. Então, vamos lá.